Levanta aqui no verso fazendo clima, você é o Ijão, eu tô tipo o arquiteto Fazendo ozama, tipo ojivas, aí, isso mesmo, são versos aleatórios Que tu mostra de até o modo simplório, eu posso ter travado aqui na tua frente Pois você é um MCT, muito incompetente Então, deixa eu te falar uma coisa, tu falou até em ojivas E eu mostro agora como eu tenho disciplina Então, essa é a rima, eu sou o Efeu Qualira Tu é uma bacaina, tu só gosta das ogias Então, eu faço a rima já todo dia Que entra na tua mente e sempre na ideologia Que ela chega e já pula sem pé, derastia Porque ela dá um nó cego na tua mente e conflita E mostra que eu sou o mestre, degustar essa É porque meu rap é mais fino que um tapete e peça Você não entende o beat que eu faço freestyle Hoje eu bombardeio, sem nenhum estado árabe Então, você falou até em estado árabe, você falou até em tapete e peça E eu mostro agora como eu tenho uma peça E eu faço a rima que te despeça Você falou até em peça, eu sou o gato peça Então, respeita minha raridade Personificação de uma pessoazão talvez não encontrada É que a tua peça quando foi engatilhar O tambor tinha que rodar porque a arma tava enferrujada O tambor tinha que rodar, deixa eu falar uma coisa Então, porque eu represento a zona norte Você falou que o tambor tinha que rodar Ele sempre tem que rodar Porque isso aqui é uma roleta russa Pode estar tanto num dia de sorte como num dia de morte Não é personalização, mas eu faço rap, é claro que é sem ilustração Então aqui eu não sou robusto, não sou arbusto Mas tá bom, tu quer que eu desenhe, se tu quiser eu ilustro Então deixa eu falar que aqui eu faço rap Eu falei que ilustro e aqui tô no lustre Então aqui não é Jesus Cristo que te salve Mas eu faço a rima que sempre é ilustre Você quer ser ilustre, mas não é minha presença Pois eu te puxo de um modo com competência Quer ser o lustre, mas está equivocado Pois eu sou mais trabalhado do que um candelabro Aí, eu posso te mostrar o reflexo da rima E talvez você não compreende o que eu faço no mosaico Porque minha arte é muito abstrata Isso é talento nato, isso é som arcaico Mas eu sou o lustre francês, eu mostro para você Porque nesse rap cê não tem um proceder Então eu digo uma coisa pra você, eu sou um lustre francês Eu sou o que segura a lamparina com ouro revestido de bisoteio É, francês, sábio, rifato, abaixa o teu fátio Degusta o meu carpaccio É claro que eu tô no flow É, tu tá mais mal, mas é país que o repeti gato Cê falou até que é gato, mas aqui é sacacete Te matar é que nem a cuca, comer bolo com sorvete O fã é sempre fátio na ideologia Porque te matar e comer é uma coisa do dia a dia É, na plena personificação Veja que eu vou mostrando todas as realidades Você quer comer sorvete com biscoito É transgênico, tem gordura e no teu sangue vai causar mutação Tchau Tchau Tchau